O caso da Petrobras, que era uma empresa desajustada, hoje uma empresa ajustada, convenhamos, ela tem um valor de mercado, nesses quatro últimos meses, aumentado em 145%. Foi de 101 bilhões para 240 bilhões. A Eletrobras, é uma empresa hoje aplaudida, como os senhores estão fazendo. A Eletrobras teve seu valor de mercado aumentado em 245% nesses cinco meses. Ou foi? Foi de 9 bilhões para 31 bilhões. O Banco do Brasil, interessante, banco sempre é uma coisa muito forte, o Banco do Brasil teve um valor de mercado aumentado em 98% de tantos bilhões para hoje 78 bilhões. Eletrobras